Oi pessoal, tudo bom? Eu venho hoje aqui mostrar para vocês algo que aconteceu aqui com as minhas orquídeas que são da mesma espécie. Olha, vocês estão vendo aqui essa orquídea? Ela está com uma espada, olha, dá para ver lá dentro a sombra do botão que está vindo. Essa orquídea está plantada num toquinho. Eu coloco assim para segurar um pouquinho a água lá dentro, mas ela vai subindo a umidade e ela está indo muito bem aqui. Tanto que essa samambaia também a gosto de todo lugar, eu vou ter que acabar tirando ela daqui, porque ela pode prejudicar a minha orquídea. Mas vejam só, dá para ver direitinho aqui a espada. Agora, o que eu percebi no meu cultivo, que às vezes nasce a espada e o botão não ver. Essa também é uma orquídea. Eu já mostrei ela para vocês, que ela está plantada aqui, ó, nesse vidro. Aqui tem um reservatório de água e aqui, ó, pedra. Será que dá para vocês verem direitinho, ó? Pedra. Foi uma catleia que ela estava bem debilitada, eu coloquei aqui para se recuperar e ela se recuperou. Olha só as raízes. Estão vendo? Olha quantas raízes. Tem uma bem grande, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, que ela desceu e ela está bebendo água aqui, ó. Mas as que estão aéreas aqui, ó, elas estão muito bem e elas vão descendo buscando a umidade. E olha o que aconteceu, para minha surpresa, nasceu um botão sem espada. Então, pode acontecer isso, ó. Veio esse botão, olha que lindo que ele está. Logo mais ele abre. Então, para mim, é, esses tipos de orquídea, gente, me desculpa, eu sou muito ruim para nomes, me perdoem. Eu também não me preocupo, porque tem pessoas que se preocupam em dar nome a tudo. Eu cultivo orquídeas pela beleza, pelo prazer e é isso que eu faço. Aprendo muito também com outras pessoas. E aqui no meu cultivo eu tenho, é, tendo resultado. Tem doença também, o que é normal acontecer, mas eu tenho conseguido recuperar minhas orquídeas com paciência. Às vezes não tem jeito, às vezes eu perco, mas infelizmente. Então, essa daqui, ó, veio com um botão. Como eu já disse, aqui entra uma boa claridade, pega até umas horinhas de sol, a de manhã, mas é um sol bem fresquinho da manhã, naquele sol escaldante. E ela gostou daqui, ó. Então, estou contente. Para mim, esse ciclo aqui fechou, porque eu fui o ano passado, que eu coloquei essa planta para se recuperar. Ela está recuperada, ela está muito boa para ir para o replante. Só que eu vou querer fazer o replante e um cachotinho. Está dando muito certo aqui, as minhas catleias que eu estou colocando em cachotinho de madeira, gente. E uma dica que eu quero deixar também. Então, está aqui o que acontece. O que eu sempre recomendo, que a sua orquídea estando recuperada, não deixe ela replantada na água para recuperar. Ela tem que ser replantada. Aí você escolhe o substrato, a maneira que como você quer plantar. É uma técnica de recuperação apenas. E ela está bem recuperada, essa planta aqui. Olha, gente, se é aquele papo, ah, porque ela vai morrer, por isso cadê o flor? Não, ela está bem. Está cheia de raiz. Agora basta eu fazer o replante. Eu acho que eu até mostrei quando ela estava verdinha, mas olha, secou a espata e não veio o botão. E está uma planta bonita, nascendo brotos novos, tudo, mas daqui, dessa espata, não veio nenhuma flor. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como eu tenho regado o meu cachotinho. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma embalagem de detergente. Eu cheguei a fazer com ela inteira, dando só um furinho, mas não tinha controle dos pinguinhos de água. Dessa forma, eu cortando ele, ó, pela metade, eu coloco a água, está até meia azulzinha, porque hoje foi dia de adubação nas minhas orquídeas. E vai picando bem devagarinho, mas, gente, é bem devagar mesmo. E aí mantém, principalmente nos dias de calor, hoje não está calor, porque hoje está até garoando aqui em São Paulo. Mas os dias de calor, é ótimo, refresca demais a orquídea e ela não sente tanto. E olha que linda que ela está. Olha, tem esse broto novo que veio. Deixa eu virar aqui. Olha, mais um. E eu vou mostrar as raízes, como estão. Olha, tudo verdinho. Elas estão gostando tanto desse pingo, mas é minúsculo o pinguinho. Eu queria mostrar para vocês daquela experiência, que eu já mostrei uma essa semana, que está na água. Essa não está na água, só com um pouquinho de esfagno aqui molhado. Olha, está vindo um broto no didendóbrio. Então, gente, vocês veem. Por isso que eu falo, de um dia para o outro, as orquídeas mostram novidades, né? E eu estou muito contente com as minhas flores aqui, que vão cada vez mais embelezar o meu jardinzinho aqui, muito pequenininho, mas vai. Olha aqui, meu didendóbrio também, com flor que vai vindo, quase abrindo. Gente, é esse o vídeo. A dica que sempre eu dou aqui é para tentar ajudar aquelas pessoas que têm, às vezes, um probleminha aí com recuperação, porque é fácil a gente mostrar só o belo, né? E o belo nem sempre tem, é todo dia. Às vezes, acontecem alguns fracassos. Mas, se a gente tiver perseverança, a gente vai conseguir salvar nossas orquídeas. E esse foi o método. Vocês podem ver que as raízes não estão lá embaixo. Quando ela vai, porque ela quer. Mas, estão bem por aqui, ó, aqui em cima. Então, tem ventilação. Então, não pode enterrar lá embaixo as raízes. Tem que ficar aqui por cima. Então, ó, quem gostou do vídeo, por favor, para ajudar o canal, deixe um joinha, compartilhe. Eu tenho respondido muitas pessoas. Peço perdão se no mesmo dia não dá para eu responder, porque eu tenho tantas coisas a fazer que, às vezes, não dá. Mas, eu sempre respondo. Então, que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana a vocês. Que Deus esteja junto com todos vocês. Um grande beijo. Até outro dia. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.